Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 7 de abril, na BR-282, em Sede Figueira, no interior de Chapecó, no oeste catarinense. O acidente envolveu um carro e um ônibus. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas ao local para atender a ocorrência, por volta das 6h25 da manhã. No local foi constatada a morte do motorista do automóvel de cor branca. A Polícia Rodoviária Federal também trabalhou no local. De acordo com o policial Joselito Novaes, os veículos bateram de frente, sendo que o motorista do veículo não resistiu aos ferimentos. Novaes explicou ainda que, devido ao acidente, a pista precisou ser interditada, mas foi feito desvio para os motoristas que passavam pela localidade. As causas prosseguem sendo apuradas e periciadas. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade, com a notícia.